Boa noite. Muita alegria que iniciamos mais um Roda de Conversa pelo canal da Federação Espírita do Estado do Tocantins. Pedimos a você que nos assiste neste momento, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e fortalecer esse importante meio de divulgação da doutrina espírita no nosso Estado, como também em nosso país. Pedimos que você possa interagir conosco, dando seu like ou seu dislike, para que nós possamos avaliar o conteúdo apresentado. E é importante lembrar que os nossos convidados sempre abordam de uma forma muito leve diversos temas à luz da doutrina espírita. Para iniciarmos as nossas atividades da noite, pedimos a Jesus que inspire os nossos corações na fala, no entendimento e no pensamento, para que possamos juntos colocar o Evangelho de Jesus em nosso cotidiano. Então, é com muita alegria que nós iniciaremos esse momento de reflexão do nosso Roda de Conversa, onde nós teremos como tema o papel do médium e da mediunidade no momento atual. Então, para participar da Roda de Conversa, nós iremos convidar os trabalhadores do movimento espírita, que vem colaborar nesse entendimento. Vamos convidar a Carla Franceschini. Carla Franceschini é evangelizadora, trabalhadora da Fietins, é coordenadora adjunta da área de estudos do Espiritismo, coordenadora estadual. Então, Carla, seja muito bem-vinda no nosso Roda de Conversa. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Agora nós vamos convidar a nossa companheira Virgínia, lá de Goiás, trabalhadora da Federação Espírita do Estado de Goiás, ela que é coordenadora da área da mediunidade da federativa da nossa FEGO, estará conosco aqui nesta noite, trazendo algumas reflexões em torno da nossa temática do Roda de Conversa. Seja bem-vinda, Virgínia. Nós é que agradecemos, Daniel. Boa noite a vocês, boa noite aos que estão participando conosco desse trabalho. E a gente costuma falar que é muito bom estar virtualmente com pessoas tão queridas. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, irmã. Nós agradecemos os internautas que estão aqui conosco participando, pedimos que você possa interagir conosco, possa fazer as suas perguntas, para que nós possamos realizar a Roda de Conversa atendendo ao esclarecimento que se faz necessário sobre uma temática tão importante que é a mediunidade. Então, para iniciarmos a nossa Roda de Conversa, agora vamos convidar a Carla para fazer as considerações em torno do nosso tema. Vamos lá, então. Obrigada, Daniel. Quando nós pensamos o tema mediunidade, automaticamente, para o espírita, nós pensamos em um livro, em uma obra, que é a norteadora, que é a basilar, para que a gente possa entender e compreender este assunto, que é o livro dos médicos. Este livro foi codificado por Allan Kardec e esse ano ele está comemorando 160 anos. Imagina, 160 anos de obra que descortinou para a gente, através da percepção de Kardec, essa descoberta, estudou, ampliou o entendimento sobre o assunto. Carla, só um momentinho, desculpa interrompê-la, porque a gente estava com dificuldade do nosso amigo Tassiano entrar, que a internet dele estava dando um probleminha, nós temos essa situação ao vivo. Tassiano, meu irmão, seja bem-vindo, Tassiano, que é o trabalhador da cidade de Gurupi, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então está aqui conosco, ele é o dirigente da casa, que vai fazer parte do Roda de Conversa aqui conosco esta noite. Muito obrigado, viu, Tassiano, por estar conosco aqui. Obrigado, meu irmão. Ok, meu irmão, obrigado. Seja bem-vindo, Tassiano. Continuando, então, e é no livro dos médios que nós encontramos o conceito espírita sobre o que é a mediunidade, para a gente iniciar já explicando, trazendo o que Kardec, através dos Espíritos, nos trouxeram sobre o conceito. E o conceito, ele é tão carinhoso que Kardec diz que é uma faculdade humana. Ele resume dizendo que é uma faculdade inerente a todos os homens. E assim ele nos traz que todos nós somos médios. Isso sempre foi muito falado nos grupos de estudos, nas palestras. Nesse momento, nós estamos sendo convidados a internalizar este conceito de que todos nós temos essa faculdade, que ela é realmente inerente a todos os seres humanos. E Kardec ainda explica um pouco mais, mais notadamente, no capítulo 14, quando ele traz sobre os médios, que trata dos médios. Porque todo manual, todo livro, ele traz todas as formas de manifestação, tudo que implica esse contato com o mundo espiritual, seja para os médios considerados de potência mais ostensiva, de contato com os espíritos, e os que têm menos essa ostensividade, que é o termo que nós utilizamos para designar, então, aquelas pessoas que têm a mediunidade um pouco mais latente ou mais latente, e que têm as possibilidades de apresentar, produzir alguns fenômenos tido tipicamente como não naturais. Mas que nós sabemos que é da natureza humana, não é extra a natureza humana. Mas essas pessoas que têm essa aptidão mais aflorada, elas são designadas como médios ostensivos. E essa expressão, mediunidade, que traduz essa possibilidade psíquica, humana, de captar e entrar em contato com outras mentes, seja uma mente encarnada, uma pessoa viva aqui na matéria, ou uma pessoa desencarnada. Essa potencialidade, essa forma do psique, da mente nossa, se conectar através do nosso pensamento, que se expande através do fluido cósmico universal, como disse Kardec, ele explica assim, ela se expande, essa mente, esse pensamento, ele não está circunscrito ao nosso corpo material. Kardec entendeu e explicou que o pensamento, ele não é uma produção do cérebro orgânico, e sim da alma. Por isso, ele se expande. E essa capacidade da nossa mente se conectar com outras mentes, encarnados e desencarnados, é mediunidade, é atividade mediúnica, porque a gente capta, entende aquilo, e acaba conseguindo traduzir. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou pensando, nossa, veio um pensamento. Então, essa tradução, ela é mediunidade. E agora, nesse tempo, em que nós estamos mais voltados para nós, esse tempo de menos contato com o mundo lá fora, nos traz essa outra nuance da mediunidade para todos, que todos temos essa capacidade, e todos estamos agora tendo a possibilidade de exercitar essa mediunidade, essa faculdade, que a nossa mente capta outras mentes, não é? E daí nós podemos entender, desencadear ainda, que nós vivemos num mundo rodeado de espíritos, e que o mundo espiritual, portanto, ele nos rodeia. E essa expansão do nosso espírito, da nossa mente, captando outras mentes, ela está exercendo hoje um papel que tem trazido para os médiums de mediunidade ostensiva, e até mesmo para aquelas pessoas que têm a mediunidade latente, mas não exercita ostensivamente, uma preocupação. Porque nós estamos sentindo falta do ambiente do centro. Eu já escutei muitas pessoas dizendo assim, nossa, que vontade de tomar um passe. Eu estou precisando de um passe. E nesse pensamento, nós estamos desacreditando a nossa potência de captar o mundo espiritual, de estar em contato com os espíritos benfeitores, os espíritos bondosos, que nos acompanham. E esse momento, então, em que os médiums ostensivos também têm reclamado, além desse momento do passe, têm reclamado da não ocorrência, ou a suspensão das reuniões mediúnicas, no começo, porque nós já estamos há um ano, mais de um ano, de suspensão das atividades da casa espírita, principalmente das reuniões mediúnicas. E os médiums têm desenvolvido uma preocupação muito grande, porque muitos acham que estão faltando com o seu compromisso de trabalhar a mediunidade. Porque quando a pessoa, o espírito, ao reencarnar, reencarna com o compromisso da mediunidade ostensiva, ele assumiu isso lá no mundo espiritual. Não foi imposto. Nenhum médium ostensivo que se propõe a trabalhar a mediunidade, ele é coagido a trabalhar a mediunidade. Ele aceita voluntariamente no mundo espiritual. E para isso, ele recebe todo um treinamento, um preparo lá, para quando reencarnar, poder ter essa sensibilidade mais aguçada. Porque essa sensibilidade mais aguçada, ele impõe ao médium ostensivo uma disciplina diferenciada. Ele é convidado ou quase constrangido a disciplinar os seus sentimentos, os seus pensamentos, a disciplinar a forma com que ele caminha, pensa, fala, age, o médium ostensivo. E quando o médium ostensivo está habituado a trabalhar e a se disciplinar, tendo o dia da reunião mediúnica, a quarta-feira, às oito horas da noite, é o dia da reunião mediúnica. Naquele dia, toda uma preparação, o médium se disciplina, muitas vezes, a gente já começa a sentir a presença dos espíritos que irão se comunicar, muitas vezes, até de forma orgânica, psíquica. E é isso, impõe uma disciplina. E não ocorrendo a reunião mediúnica, muitos médiums estão meio perdidos. Como fazer? Eu estou ocupada, eu preciso voltar, eu preciso fazer alguma coisa. Mas nós temos que entender que se há uma suspensão em virtude de um momento pandêmico em que as autoridades sanitárias impuseram esse tipo de ação para que se evite a contaminação, nós devemos cumprir. Os espíritos entendem isso e já sabiam antes da gente e já se prepararam e nos prepararam para isso. E para isso, os espíritos que seriam atendidos nas reuniões mediúnicas, eles não vão ser trazidos. Então, o médium não precisa se preocupar, estou sentindo, estou mal, estou... Ele tem que exercitar, neste momento, um outro tipo de educação. o termo educação mediúnica. A gente diz que a gente vai para a reunião mediúnica para educar a mediunidade. Estamos sendo, então, neste momento em que não há reunião mediúnica, estamos sendo convidados a educar a nossa mediunidade e a desenvolver a nossa mediunidade de uma outra maneira. Como assim? Educando e disciplinando o nosso pensamento, as nossas emanações mentais, os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. E isso através da desintonização, vamos usar um termo, nem sei se existe, mas através de evitar o transe. Porque nós estamos habituados, nós, os médiums ostensivos, no caso, estão habituados a permitir o transe, com essas sensações, e já permite, muitas vezes, a captação, porque você sabe que no dia da reunião mediúnica esses espíritos serão trazidos. Como não tem a reunião mediúnica, temos que acalmar os nossos corações, entendendo que os espíritos não serão trazidos para a comunicação, não vamos ter a ligação desses espíritos, porque a espiritualidade, amiga, é benevolente conosco, eles entendem o momento pandêmico, e, ainda mais, nós estamos sendo convidados a disciplinar a nossa educação mediúnica de outra forma. Como assim? Trabalhando o nosso comportamento, a nossa sensibilidade para evitar o transe. Porque o nosso lar, a nossa casa, o momento do culto do evangelho no lar, não está preparado, não é o momento para que a gente possa permitir uma atividade mediúnica ostensiva. Não temos essa preparação. e a espiritualidade, ele está nos amparando. Então, se estamos vivendo esse momento que houve toda uma preparação e os espíritos benfeitores, eles se preocupam muito mais do que nós. Então, vamos confiar que é um momento de percepções, de trabalhar o pensamento, trabalhar a percepção, aprender a cortar o transe mediúnico. Porque, imagina, se os espíritos bondosos não estão trazendo espíritos para se manifestarem porque não haverá reunião mediúnica. Se você permitir um transe, se o médium ostensivo permitir esse transe, ele provavelmente vai permitir a manifestação de um espírito que está por aqui, que está em volta. Muitas vezes, com sentimentos que não são bacanas, que não vão trazer para o médium sentimentos bons. Às vezes, até a forma de receber a energia desse espírito vai fazer mal. Então, é um momento singular. A mediunidade, neste momento, ela tem sido objeto de pensamento de forma diferente. E vamos entender que todos somos médiums. Vamos entender que essas orientações não é só para aquele médium que trabalha em reunião mediúnica, que apresse que nós fazemos no dia a dia, neste momento de pandemia, e principalmente para o médium ostensivo, ela tem que ser direcionada a Deus, direcionada a Jesus, solicitando dele o amparo, o auxílio para que a gente consiga segurar o momento do transe, que não é o momento agora, na pandemia. Aproveitar esse momento para estudo. Vamos estudar mediunidade, vamos estudar espiritismo, vamos conhecer um pouco mais essa doutrina que nós abraçamos como modelo de vida, como orientação para a nossa vida. E essas preces, direcionadas a Deus e não a espíritos específicos ou a captar a energia de espíritos específicos, ela nos ajuda a manter a mente em paz. Ela faz com que os benfeitores espirituais, que são sempre espíritos mais evoluídos que a gente, venha ter conosco, venha para o nosso lar. Então, essa prece, essa oração, ela pode ser feita por todos, todos da família, todos da casa do médium, pelo médium, e vai haver, sim, uma proteção nesse ambiente do médium, uma proteção mais especial para essa casa, para esse lar, que não tem estrutura para ser transformado num ambiente de manifestações mediúnicas, mas que tem estrutura para receber um passe espiritual. A gente pode solicitar um passe espiritual, né? Às vezes, independente da mediunidade ostensiva, já que nós reiteradamente falamos que todos são os médiums, temos essa captação, sentimos, então, uma oração solicitando um passe espiritual, os espíritos vão trazer as energias da natureza, de outros médiums, às vezes, da redondeza, e nós vamos receber. E essa conexão com esses espíritos bondosos, ele nos fortalecerá, nos fortalecerá nesse período de desequilíbrio, de pandemia, de dificuldades, não é? Que todos temos passado, independente de ter essa mediunidade mais aflorada ou menos aflorada. Então, o médium ostensivo da reunião mediúnica, ele deve aprender a ter esse autocontrole em uma vigilância emocional maior neste momento. Que isso, essa vigilância emocional, também é desenvolvimento da mediunidade. É desenvolver a sua forma de sentir, de captar e de traduzir a presença e o pensamento dos espíritos que estão à nossa volta. Então, com boas leituras, evitando filmes, séries pesadas, isso eu falo de experiência. o dia que eu assisto um filme mais agitado, eu fico com aquele sentimento agitado. Então, eu tenho evitado. Isso é uma forma, também, de fazer uma vigilância, de ter essa vigilância emocional, não é? Então, estamos convidando, neste período de um ano de pandemia, todos os médiums, os ostensivos, os não ostensivos, para trabalhar e estudar a mediunidade. muito obrigado, Carla, muito obrigado, minha irmã, pelas suas considerações, agradecemos, muito oportunas as suas reflexões, gratidão. Vamos convidar o Tassiano para continuar trazendo reflexões em torno do papel do médium e da mediunidade no momento atual. Tassiano, meu irmão, que bom que a internet deu certo. É com você. Ok, meus amigos, primeiro eu peço desculpa, tive problema primeiro no meu aparelho, eu tive que arrumar um outro computador e acaba que a câmera não é tão boa. Eu estou aqui na casa dos meus pais, aproveitando esse momento aí, onde tem a oportunidade de trabalhar home office, mas falar da mediunidade realmente nos aquece o coração, até mesmo em pensar e refletir o quanto que a mediunidade ela é importante no nosso processo evolutivo. Então, eu gostaria de trazer nesse primeiro momento a mediunidade enquanto ferramenta de evolução. E eu lembro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nos fala da mediunidade de uma forma muito bonita e traz o seu papel fundamental para a humanidade. Então, nos diz que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea e os sentidos e os instrumentos como o telescópio que mergulha na profundezas, o microscópio, no sentido bem micro da matéria e que para penetrar o mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. E aí, continuando no Evangelho com o Espiritismo, lá no capítulo 21, também traz um ensinamento que é bem interessante quando a gente fala sobre mediunidade. Diz de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, isso é quando a gente fala de profeta e quando a gente pega na Bíblia, toda a sua parte, lá no Antigo Testamento, a gente vai perceber que esses profetas, na maior parte das vezes, eram médiuns que ouviam, que viam, que tinham sonhos, que tinham revelações e que o papel dele é justamente instruir o homem com relação a esse caminho espiritual, revelando esses mistérios espirituais. Então, quando nós fazemos um apanhado geral da humanidade e percebemos que a mediunidade tem esse papel de conduzir o homem ao Deus, de revelar esses mistérios. E quando nós estudamos sobre a mediunidade, nós vamos perceber que existem muitas particularidades, como a Carla começou dizendo para nós. E aí eu trago algo que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, quando nos diz que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica. Então, ela está presente aqui no meu corpo físico, ele tem uma condição, uma constituição específica que permite as manifestações mediúnicas. E como foi mostrado o livro dos médios, que é o nosso livro base, lá no capítulo 14, geralmente, as pessoas, quando pegam para estudar sobre a mediunidade, já vai direto no capítulo 14, porque lá ele elenca cada tipo de mediunidade, quais as suas características, principalmente, como que ele se manifesta, porque, afinal de contas, quando a gente começa a ter alguma percepção, ou tantas pessoas que chegam até nós no Espiritismo procurando conhecer um pouco mais sobre a mediunidade, ela quer saber sobre as características, que tipo de médico eu sou, e aí, nesse capítulo, ele detalha de uma forma muito precisa os diversos tipos de mediunidade. E aí, eu trago uma outra informação que está lá na revista Espírita, em janeiro de 58, quando fala que o perispírito é o órgão sensitivo do Espírito, porque nós, enquanto estamos mergulhados no plano material, nós vemos, através dos olhos, sentimos o gosto, o paladar, pela boca, ouvimos, através do ouvido, mas e o Espírito? O Espírito que está desencarnado, o órgão do sentido dele é o perispírito. E nós, enquanto estamos mergulhados no plano material, nós temos o nosso corpo físico, o perispírito, e eu, Espírito imortal, enquanto essência divina. E aí, o interessante é que nós temos os nossos órgãos físicos que captam os sentidos materiais, mas temos o perispírito, que é o fator original, o que vai promover as manifestações mediúnicas. E aí ele nos diz que o Espírito vê, ouve, sente por todo o seu ser, por todo o seu perispírito, tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispíritico. E aqui eu quero trazer essa reflexão, até mesmo, para eu poder concluir sobre os inconvenientes da prática mediúnica virtual, partindo principalmente desse pressuposto que quando nós estudamos sobre os mecanismos da mediunidade, e o perispírito tem esse fator primordial para essas manifestações, sendo que nós vamos perceber que lá no livro dos médiuns, lá na questão, no item 236, ele deixa, ele explica para nós esse mecanismo mediúnico de uma forma muito clara, onde os médiuns, eles trazem na sua constituição esse corpo vital de uma forma menos colada, entre aspas, é como se ele tivesse essa capacidade de expansão, e essa expansão é que permite os fenômenos mediúnicos. Aí a gente pensa, poxa, os fenômenos físicos, como as mesas girantes, tudo bem, o fluido do médium vai lá, impregna o objeto e acontece o fenômeno, tudo bem. Mas e aí, por exemplo, na vidência, também tem essa expansão do perispírito? Sim. Então ele explica para nós que, por exemplo, eu, médio e vidente, para me enxergar o espírito, o meu perispírito, ele se expande, esses fluidos se combinam com os fluidos do espírito, e aí eu consigo ver. Da mesma forma, todas as manifestações mediúnicas, desde a psicografia, psicofonia, então existe uma combinação fluídica. E é nesses termos que nós precisamos de pensar a mediunidade como uma manifestação que requer todo um cuidado específico. E quando nós pegamos a literatura de André Luiz, especialmente, ele cita para nós vários aparelhos que tem na reunião mediúnica para que ela aconteça de uma forma adequada, fala da sepsia, da ionização do ambiente para retirar os ruídos negativos, isso para acontecer uma reunião mediúnica. Agora, imagina nós fazendo essas reuniões virtuais em casa. Como seria? Imagina o nosso ambiente familiar, como a Carla falou, a gente assiste uma série pesada, lê um livro, às vezes tem uma conversa que não é adequada. Então imagina o ambiente espiritual do nosso lar para realizar um trabalho tão importante quanto a mediunidade, quanto a desobsessão. Imaginemos num processo cirúrgico, nós vamos lá, limpamos o ambiente, fazemos a sanitização, tem toda a instrumentação, a aparelhagem que é esterilizada, e imagine eu no meu lar. Porque quando nós estamos na casa espírita, todo esse ambiente, ele tem todo um cuidado na sua preparação, na sua limpeza, e lá acontecem as reuniões de uma forma segura. Conforme nós estudamos, em toda a literatura básica do Espiritismo, quanto nas outras literaturas, especialmente André Luiz, que detalha todo o fenômeno mediúnico, detalha a reunião mediúnica. Então imaginemos se cada um nos nossos lares fizermos uma reunião mediúnica virtual. a equipe espiritual teria que em cada lar fazer a limpeza, colocar a instrumentação, então a gente percebe que realmente não é viável. Nós estamos num período que a espiritualidade já sabia que nós iríamos passar, e a espiritualidade superior sabe da nossa condição. Às vezes, há aquele médium falar, mas no dia da reunião eu sinto a aproximação espiritual. É claro que a equipe de benfeituras não vai levar um espírito enfermo até o seu lar para que ele tenha manifestação. Isso não vai acontecer. Então é importante que o médium comece a trabalhar nessa sua educação. E realmente é um desafio para todos nós. Ainda digo, provavelmente quando a gente retornar às nossas reuniões presenciais nós teremos um boom diferente porque a gente passou por esse processo de reeducação da mediunidade e que é algo bem interessante. E o... Então já finalizando a minha fala, até mesmo pelo horário, uma das ferramentas que eu vejo que me ajudou bastante enquanto trabalhador da mediunidade é a prece. Mas o que eu percebo é que a prece no seu aspecto de louvor. Porque às vezes nós fazemos a prece, nós pedimos bastante, nós agradecemos, mas aquele aspecto do louvor, de sentir Deus, de sentir a espiritualidade, nos ajuda nesse sentido nesse sentido de se reabastecer. Porque quando a gente ia na casa espírita é como se fosse um oásis, que a gente vai lá, se reabastece, conversa com o companheiro, tem aquele abraço e a gente sente falta disso. Acho que todos nós sentimos. E quando eu trago esse aspecto do louvor, foi uma ferramenta que me ajudou bastante. Eu percebi que até minhas preces estavam muito mentais. Então quando eu paro nesse aspecto do louvor, de sentir Deus, sentir a grandiosidade da criação e me abrir para me reabastecer naquele momento, foi algo que me ajudou bastante. Então eu vejo que a gente precisa sim de nos reeducar e a prece, ela vai nos fortalecer, mas que não é possível fazer reuniões mediúnicas virtuais com segurança. Então é essa a mensagem que eu gostaria de trazer, essa reflexão. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Tassiano. Aproveitar para dar um abraço caloroso em nome de toda a equipe do programa, a todos os trabalhadores da região sul, norte, centro, estado. Agradecer pessoas que estão de outros estados aqui assistindo o nosso roda de conversa e convidar ela que está em um outro estado, nosso irmão mais velho, Goiás, Virginia. Por favor, traga suas considerações. Está muito legal. Primeiro a Carla, agora o Tassiano, agora você fechando com chave de ouro essa trinca maravilhosa aqui na nossa roda de conversa. Obrigada, Daniel. É interessante ouvir a fala da nossa irmã Carla, do nosso irmão Tassiano, e a gente fica assim muito esperançoso com as colocações que nós estamos passando para os nossos ouvintes. Porque essa mudança de trabalho na Casa Espírita nos pegou de surpresa, de surpresa entre aspas. Porque nós fomos preparados lá no plano espiritual, como a nossa irmãzinha Carla comentou, no nosso planejamento reencarnatório, fomos convidados a exercer a mediunidade e fomos avisados desse momento que nós viveríamos. Então, o que antes nós pensávamos, logo no início, quando as reuniões foram suspensas, de que se tornaria uma ação inviável, nós agora nos deparamos com um leque de atividades que até então nós não havíamos parado para pensar. Por exemplo, a Casa Física, o Centro Espírita Físico fechou, mas a Casa Espiritual, os trabalhos realizados naquele ambiente continuam da mesma forma, sem a nossa presença, inclusive nos referindo às reuniões mundiúnicas. A gente pode ter a certeza absoluta que nós, médiums, trabalhadores de reuniões específicas, aí eu não coloco só os médiums no extensivo, coloco os dialogadores e aquela equipe de sustentação que é primordial nas reuniões espíritas, nas reuniões mediúnicas, que se não fossem por eles, elas não aconteceriam com tanta eficácia. Então a gente começa a perceber que essa mudança está promovendo uma mudança em nós. Abrir o leque de que a mediunidade não funciona só na quarta-feira ou na quinta, ou seja, lá o dia que nós formos. A gente começa a perceber que o exercício mediúnico, ele acontece 24 horas, porque é uma disposição orgânica que nós trazemos em nós. Então quando lá no plano espiritual nós nos comprometemos a vivenciar essa realidade, somos preparados e mais, estamos nos preparando para trabalhar um tipo de mediunidade que é esquecida, que é o desdobramento. A gente pensa em desdobramento numa reunião mediúnica, só naquela saída para ir pegar, auxiliar algum grupo de irmãos em algum local. Mas esse tipo de mediunidade agora é importantíssimo para nós. Porque se nós ao praticarmos a prece de louvor que o nosso irmão Paciano ressaltou e nos colocarmos à disposição dos trabalhadores espirituais da nossa casa, porque queremos trabalhar, a gente trabalha durante o sonho físico. Então todos aqueles espíritos que estavam já preparados para estar presencialmente na casa espírita, com a ausência dos médiuns, eles estão lá sendo atendidos pelos coordenadores espirituais e por nós em desdobramento. Então nós não paramos de trabalhar a nossa mediunidade em momento algum. Pelo contrário, nós estamos expandindo a possibilidade de trabalhar. E aí cai por terra aquela ideia de que nós médiuns encarnados, nós trabalhadores espíritas encarnados, somos prioridade de uma reunião mediúnica. Não somos, não. Nós somos coadjuvantes. Esse intercâmbio espiritual que ocorre é para aprendizado nosso também. Ouso dizer muito mais para nós do que para aqueles espíritos sofredores. Então o processo de comunicação espírita numa reunião mediúnica é misericórdia de Deus para nós principalmente. Nós somos atendidos, nós somos amparados pela espiritualidade. E aí o que fazer em tempos de pandemia para mantermos o nosso equilíbrio? Porque nós sofremos os médios ostensivos ou não passamos por algumas dificuldades no início. mas já deu tempo para a gente aprender a policiar as nossas sensações. E eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que me têm ajudado muito para manter esse nível de equilíbrio emocional. Já que a emoção é a força poderosa que nós temos. A emoção nos faz vibrar, nos faz fazer, nos faz crescer. Então, o estar bem emocionalmente é prioridade para o nosso equilíbrio enquanto exercitamos essa tarefa de médios. Por quê? Médios a gente padrola. Isso é importante que a gente tenha em mente. Então, o que nós fizemos? Não podemos ir ao centro. Tampouco vou poder, porque eu já estou naquela faixa etária que eu tenho que ficar quietinha dentro da minha casa. eu não vou ter nem o privilégio de já no ano que vem começar. Acredito que nós, os idosos, seremos os últimos. E aí, eu fico feliz quando eu vejo a Carla, a Siana, o Daniel, gente nova dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita. Isso é muito bacana da gente ver. Então, o que eu tenho feito? Depois que eu percebi que o exercício mediúnico não podia ficar restrito àqueles dias da reunião, eu resolvi tomar algumas atitudes, algumas reflexões que são importantes para mim e que têm me ensinado muito. Primeiro, a gente precisa de manter as forças específicas mediante a nossa educação emocional. A emoção é ação, é poderosa, mas tanto para o bem como para o mal. Se o equilíbrio emocional nos joga para baixo, para baixo, estima, a gente sofre. Então, nós vamos ter que buscar algumas ações. Então, manter uma disciplina mental é dificílimo, mas podemos fazer de uma maneira suave. Por exemplo, gente, vamos deixar de julgar as pessoas, vamos deixar de julgar as pessoas, vamos amar ser benevolente, ser indulgente, porque aí nós estaremos trabalhando a nossa emoção baseada naquela pergunta maravilhosa que é a 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que Jesus entende a caridade. E o que que eles falam? O que que os espíritos nos respondem? benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, o perdão das ofensas. Então, aí já mostra um caminho, um trio que nós precisamos seguir. Então, não julgar as pessoas e entender as pessoas como elas são, já começa a ser um equilíbrio emocional. Haja vista que nós estamos dentro do nosso lar, convivendo com parentes, com filhos, com uma intensidade muito grande. Nós não estamos tendo a oportunidade de dar uma fugida. A gente está aqui dentro. Por que que a gente está aqui dentro? Porque é com esses irmãos que a gente tem que exercer a paciência que a gente exerce numa reunião mediúnica. Porque na reunião mediúnica nós somos todos serenos, tranquilos pelo apoio que recebemos. na nossa casa esse apoio tem que se intensificar. Então, limitar as notícias que chegam até nós. Essas notícias conturbadas, carregadas de ódio, de desamensas, de disputas, enfraquecem o nosso equilíbrio emocional e permitem a nossa sintonia mental com irmãozinhos que gostam da intriga, do desespero, da desesperança. Sai da rede social um pouquinho, pega o livro dos médiuns, pega Missionários da Luz ou vai entrar num site de palestras, de seminários, com conteúdo riquíssimo que nós estamos tendo atualmente. Hoje em dia, a gente pode, não tem como falar, eu não tenho acesso aos ensinos espíritas, nós temos até demais, isso é importante para o nosso equilíbrio. Manter-nos conectados com pessoas queridas, isso é importante para que a nossa emoção fique equilibrada, para que a gente possa se tornar mais feliz, mesmo que via internet. Nós aqui em casa fazemos reunião com os nossos filhos todo domingo às 16 horas, ou seja, nós estamos tendo um evangelho no ar com eles, coisa que quando a gente estava sem a pandemia eles nem apareciam, eles não vinham para cá, mas agora eles entram no computador. Cuidemos de nossa saúde física, porque a saúde física é primordial para a saúde mental. Ser gentil, compreensível, conosco primeiramente e com o próximo. E meditar e orar, como o Tassiano falou, meditar é muito bom, mas orar é muito importante. Então, meus irmãos, equilíbrio emocional é prioridade não só para os médiums, para todos nós trabalhadores da Seara, do Cristo. Então, esse era o recadinho que a gente queria deixar para vocês e lembrem-se do BIP, né? benevolência, indulgência e perdão, para que a gente possa ser feliz e equilibradamente emocional. Muita paz. Corri, porque o tempo já passou. Muito obrigado, Virginia. Minha irmã, reflexões necessárias. essa noite vocês passearam por um tema que nos traz muitas dúvidas, né? Por parte daqueles que colocam a mediunidade no campo do extraordinário e vocês passearam de uma forma muito tranquila, nos ajudando a entender que quando nós procuramos essa sintonia, nós vamos compreender e vivenciar a mediunidade da melhor maneira possível. como um sexto sentido, não é? Sim, sim. Que é natural. No planeta de regeneração, a gente vai ter a mediunidade como nós temos os cinco sentidos. Essa é a meta. É verdade, é verdade. E é bem interessante porque nós temos aqui os nossos internautas agradecendo a abordagem feita por todos, né? Gostaram muito da abordagem, pedimos que você que está nos assistindo agora possa perguntar, interagir conosco. Você que ainda não é inscrito, que possa se inscrever no nosso canal para que o conteúdo ganhe relevância. E temos a primeira pergunta do Paulo Andrade. Ele coloca, está seando na roda de conversa, na mesma semana em que será com o Brage, a organização brasileira da Revião Centro. Coincidência? Verdade, hein? Que boa lembrança. A Confraternização Brasileira de Juventude Espírita do ano passado estávamos eu e Tassiano facilitando juntos uma turminha lá muito bacana. E esse ano estarão ocorrendo as combragens de forma virtual, né? E será sábado, inclusive, aproveitar aí já para fazer o convite. No sábado será a Combrage Revião Centro. Vamos estar lá, né, Tassiano? Matando a saudade? Verdade, verdade. E mostrando, né, o que a Virginia falou que continuamos trabalhando da mesma forma, né? E que o espiritual se organiza e as atividades continuam, né? E é importante nós, enquanto instrumentos, estarmos disponíveis, né? Para que o trabalho seja realizado. Enquanto a Virginia falou a questão da prece, eu lembrei algo que eles falam muito no Oriente, que é quando nós oramos é como se nós conversássemos com Deus. E quando meditamos, Deus conversa conosco. Então, ter esse momento, né, de contemplação para que a gente ouça também, né? E esse ouvir é ouvir o nosso anjo de guarda, nossos amigos e refeitores para saber, às vezes, o que precisa ser feito. Às vezes, a gente fica tanto tempo falando, falando, a cabeça cheia e não dá essa pausa para ouvir também. É verdade. E nós observamos, assim, já pegando o gancho de que o trabalho continua também enquanto nós dormimos, muitos médios têm relatado o aumento do volume de sonhos. Porque nós estamos trabalhando muito. Eu, particularmente, tenho tido tanto sono, coisa que não acontecia antes. Eu tinha insônia e eu tenho, às 10 horas da noite, eu estou, assim, fechando o olho. e falei, nossa, tá bom, vocês estão esperando, né? Eu até brinco, assim, vocês já estão esperando, eu já vou trabalhar. E aí, eu dou um jeito de dormir mais cedo, porque o trabalho continua, nós continuamos visitando a casa que estamos vinculados, né, ao trabalho. E esse preparo, até durante o dia, para a atividade da noite, ele também é importante, seja alimentarmente, mentalmente, né, se colocando, e na hora de dormir, através de uma oração, se colocando à disposição para o trabalho espiritual, isso tudo modifica até a forma que você passa o dia. No outro dia, a gente acorda mais leve, passa o dia mais leve, trabalha, cansa muito, porque a gente tem cansado muito mais a mente em virtude do trabalho ser muito no computador. Mas o espírito, a alma está leve, né, do trabalho que está sendo executado também. Só lembrando a abordagem que a Virgínia trouxe da questão do evangelho no lar, a Rosa Maria Silveira, ela coloca que eu também faço o culto do lar online com a minha filha, que mora longe, e com outros integrantes da minha casa. Então, a importância de nós utilizarmos essa ferramenta para realizar o evangelho no lar, né, porque nós temos a oportunidade de refletir sobre o evangelho de Jesus e, dessa forma, promover a harmonia, a proteção dos nossos lares, né, a importância de realizarmos. Agora, fazendo um questionamento a vocês, neste momento pandêmico, vocês abordaram a questão da vivência, da mediunidade, o que podemos orientar pais que estão vivenciando com crianças, com o fenômeno mediúnico, como os pais devem agir neste momento, porque as casas, elas não estão funcionando presencialmente, e muitas crianças estão com despertada mediunidade, como os pais devem proceder neste momento, lidando com a mediunidade, dos seus filhos, das suas crianças. Palavra com a evangelizadora. Boa pergunta. Sim, eu posso começar a fala, mas eu acho que a contribuição de todos é importante. Sim, sim. Nós entendemos que o culto do evangelho no lar, ele é um remédio, né, para esses casos, é o primeiro remédio, a primeira gotinha de remédio que a gente pode dar para para esses pais, para esse lar, para essa família, porque só a presença dos espíritos, dos bons espíritos, dos nossos anjos de guarda no nosso lar, por si só, já tem o poder de afastar os maus espíritos. Então, quando nós convidamos os nossos anjos de guarda, os guias espirituais, dos trabalhos, né, vamos dizer que essa família é de lar espírita, você convida e faz um evangelho no lar, você pode fazer, inclusive, diariamente nesse princípio em que a ostensividade, né, em que essa criança tem alguma perturbação, isso é o primeiro remédio, chamar a presença dos anjos de guarda para dentro do lar, pedir um amparo, neste momento, já é um norte para que esses espíritos se afastem, os espíritos, os irmãozinhos mais infelizes. E buscar, porque também está havendo em muitos centros espíritas, o atendimento fraterno, o atendimento espiritual virtual. Muitas casas estão fazendo esse atendimento de forma virtual, inclusive orientando esses pais como acolher, como fazer oração, como lidar com isso, entendeu? Está tendo, está havendo sim esse trabalho, muitas casas estão fazendo e na dúvida entre em contato com a federativa, né, do seu estado e peça uma indicação, uma orientação mas o evangelho, a paciência dentro do lar é um remedinho sim que pode auxiliar no equilíbrio dessa criança com a mediunidade mais aflorada, porque nós sabemos que até os sete anos é mais aflorado mesmo e depois tende a melhorar, mas nesse momento se está causando desequilíbrio, primeiro, verificar também se não é algo orgânico ou psiquiátrico, né, a gente não pode esquecer de dizer isso, muitas vezes você acaba atribuindo a um fato mediúnico e muitas vezes não é, a criança está estressada, ansiosa por esse período pandêmico e muitas vezes não é mediúnico, então, primeiro, descarte a possibilidade de ser um problema psiquiátrico, psicológico, né, um problema da criança físico que não mediúnico, e descartando o evangelho no lar, o trabalhinho, né, de acolher essa criança e procurar o atendimento espiritual virtual. É, e tem uma coisa, Carla, que eu acho que vale a pena a gente reprisar, refalar para essas famílias, é, às vezes, quase sempre as crianças têm uma criatividade fantástica, criança tem, então, às vezes, o que a gente pensa que pode ser uma influência espiritual é a criatividade daquela criança, isso também a gente tem que ter um discernimento para definir, porque a gente sabe pelo Divaldo, pelo Chico Xavier, que aqueles médiums que reencarnam com um mandato mediúnico, eles são especiais, a infância de Chico Xavier, ele via espíritos direto e ele não sentia medo, ele não se desequilibrava, era uma força, era um processo natural, assim como foi com o Divaldo, assim como foi com o Raul Teixeira, então, a gente tem que ter esse discernimento de trabalhar essa criatividade e não estimular, porque eu já recebi muita mãezinha no atendimento espiritual falando desse problema que a gente sabe que acontece, aí eu pergunto para ela, escuta, e o que você faz quando você acha que ele está tendo um transe? Aí eu estimulo, a gente não pode estimular, então, por exemplo, a criança fala assim, eu estou vendo um velhinho aqui, aí a mãozinha corre lá, pega um álbum de família, eu sou velha, no meu tempo era fotografia, e fala assim, é esse que você está vendo? A criança, é, será que é mesmo? E a criatividade? Então, é um recado que eu acho assim, bem importante para os pais, não estimular, fazer o que você falou, Carla, evangelho, direcionar o nomezinho para o atendimento espiritual, sim, mas não estimular e tratar a coisa com naturalidade para que não cause medo na criança. É isso aí. Luciana, você quer fazer alguma colaboração? Sim, eu não sei se a minha internet está muito ruim, mas o que eu gostaria de contribuir é a questão da atividade física, do exercício físico também, porque quando a criança ia para a escola, tinha uma interação com os outros colegas, e acaba que agora no lar fica muito preso no celular, no computador, então precisa de queimar essa energia. E outra questão que eu também faria é trabalhar a caridade, esse sentimento de caridade. Por exemplo, chega o filho, vamos fazer um bolo para fulano de tal, e junto vai lá, faz o bolo, ou seja, usa essa criatividade, usa esse tempo, mas também para trabalhar esse sentimento de caridade, porque isso acaba ajudando na harmonização, porque a grande dificuldade dessa geração hoje é sair do celular. Quem é pai e mãe sabe que é uma luta tirar o celular, tirar o computador. Então, tentar de alguma forma criar alguma estratégia para mudar um pouco esse clima, e o que eu diria, é o que a gente já vem conversando no nosso centro, é que você assistir uma palestra do YouTube, você ler um livro, tudo isso são atividades que ajudam sim, mas você participar de um evento online como esse é diferente. Você participar de um estudo na sua casa espírita, de uma palestra, é diferente. porque nós sabemos que, por exemplo, eu participava de palestras nas quintas-feiras na minha casa, na minha casa espírita, e agora tem as palestras online. Naquele momento que eu estou assistindo a palestra, a gente sabe do amparo espiritual, é diferente. Então, é vincular uma casa espírita, vincular a um grupo de estudo, porque aí a gente vai ter um apoio, o apoio da coletividade, desse grupo que nós estamos online, e hoje a gente está quebrando essas barreiras, as barreiras da educação à distância, as barreiras da conectividade, porque nós nos ligamos pelo pensamento. E naquele momento a equipe espiritual ampara e auxilia, então que a gente possa se fixar num grupo, seja uma casa que seja da nossa cidade ou de outra cidade, mas a gente fixa em um grupo. Isso acaba dando um fortalecimento para nós, principalmente quando a gente começa a perceber problemas na área da mediunidade ou espiritualidade. Daniel, gostaria só de uma falinha aqui, ter uma pergunta antes? Não, não, nós já estamos caminhando para os minutos finais, eu pedi que vocês façam as considerações de vocês, porque o tema ele é muito rico, certamente nós traremos novamente aqui no Roda de Conversa mais esclarecimentos em torno da mediunidade e do médium, mas já agora, passando para você, Carla, eu já inauguro aí as considerações finais, faz a sua falinha e as considerações finais e para que a gente possa encerrar o nosso Roda de Conversa dessa noite. Tá ok, então nas considerações finais, a gente gostaria só de tocar num ponto, que nós temos que democratizar o estudo da mediunidade, porque se um pai tem conhecimento sobre todo o mecanismo, os fatores, ou enxerga com naturalidade a mediunidade, ele vai acolher o seu filho de forma diferente. Então, o que nós esperamos que ocorra pós-pandemia é que naturalize e se democratize o estudo da mediunidade, nós temos que sair daquele pensamento de que só estuda a mediunidade e o médio ostensivo ou para desenvolver a mediunidade ostensiva, não, nós temos que estudar o livro dos médios, nós temos que ir para o MEP, que é mediunidade, estudo e prática, mesmo não tendo mediunidade ostensiva ou achando que não tem, porque eu fui para o estudo, porque eu já tinha estudado as obras básicas, já tinha estudado o livro dos médios e fui para mediunidade estudo e prática, e lá a mediunidade ostensiva apareceu, que eu já tinha ideia, mas eu achava que não, porque eu não ouvia, eu não via, achava que eu não tinha mediunidade ostensiva, e aí apareceu e na verdade o compromisso surgiu, e a gente está trabalhando, mas vamos democratizar o estudo da mediunidade, vamos estudar a mediunidade, é essas nossas considerações finais, prazer em ser chamadinha. Obrigado, minha irmã. Eu que agradeço. Posso falar? Pode, pode sim. Na sequência da roda, né? É, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, e por experiência própria, eu digo a vocês que a melhor maneira da gente democratizar essa mediunidade, como a Carla colocou, é trabalhando, é trabalhando na doutrina, e principalmente buscando vivenciar o que a gente estuda. Então, a gente queria agradecer o carinho de vocês, a paciência de quem nos ouviu, e, gente, vamos estudar a doutrina espírita, porque é a nossa muleta pra que a gente seja feliz. Muito obrigada. Grande abraço a todos. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. E eu queria a gente perceber o livro dos médiuns como um livro de autoconhecimento, de autoencontro, de conhecer as nossas potencialidades, porque, sendo o médium ostensível ou não, todos nós em algum momento ou de alguma maneira percebemos o Espírito. E conhecer essa ferramenta nossa, especialmente o nosso cérebro, os nossos pensamentos, como que tudo isso se processa, facilita e nos ajuda a viver melhor. Então, encarar esse estudo como um estudo de autoconhecimento, de aprofundamento pra se conhecer. E a mediunidade está em todos os instantes, em todos os locais, em todos os momentos. E a gente, conhecendo esse mecanismo, conhecendo o plano espiritual, a gente consegue viver melhor. E assim, dar uma guinada maior e realmente aproveitar essa nossa experiência material. E agradecer o convite, agradecer a paciência e a presença de todos. É muito especial falando sobre mediunidade. Bacana. Muito obrigado, Tassiana. Muito obrigado, Carla, Virgínia, a todos e a todas que nos acompanharam durante toda a execução do programa. A você que vai nos assistir posteriormente, muito obrigado pela sua audiência. A Federação Espírita do Estado do Tocantins, através do Roda de Conversa, busca oferecer aos internautas sempre assuntos que tragam o Evangelho de Jesus para a nossa vida. que possa efetivar o manancial do Evangelho de Jesus no nosso cotidiano. Então, dessa forma, agradecemos a você, agradecemos a todos que estarão conosco na próxima semana e um beijo no coração que estejamos juntos. Muito obrigado a você que nos assiste e a você que vai nos assistir também. Boa noite a todos. E aí Obrigado.